O ataque foi realizado por dois caças. Os aviões lançaram bombas de 250 quilos contra a artilharia móvel do Estado Islâmico no Iraque. Os rebeldes utilizaram o equipamento para bombardear as forças curdas em Erbil, capital da região autônoma do Kurdistão, o que colocou em perigo funcionários americanos instalados na região. A decisão de atacar foi tomada pelo Centro de Comando Americano com autorização do presidente Barack Obama. Após o bombardeio, o chefe de equipe do exército iraquiano disse esperar que as tropas federais e as forças curdas recuperem grandes extensões de terra. O presidente americano havia advertido na quinta-feira os extremistas sunitas que, em caso de avanço sobre Erbil, seriam alvos de ataques aéreos. O objetivo da operação também foi impedir o que Obama chamou de possível genocídio. O grupo extremista Estado Islâmico persegue as minorias religiosas da região, entre elas os cristãos. Centenas de famílias fugiram para uma montanha onde estão escondidas. Também nesta sexta-feira, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos proibiu a aviação comercial americana de sobrevoar o Iraque, alegando que o conflito armado na região torna o espaço aéreo potencialmente perigoso.